Então já começa de agora, tu é iniciante, pega um livro mais básico, mais iniciante e vai ali se acostumando com isso, porque como eu sempre falo, o inglês é uma habilidade como outra qualquer e toda e qualquer habilidade do mundo precisa de hábito, de rotina, né? Você muda primeiro aqui, você muda na mente para depois mudar na sua ação. É como emagrecer, eu estou falando isso para você porque aconteceu comigo, eu pesava 125 quilos e eu tive que mudar a minha cabeça para mudar o meu corpo. Então a gente sempre é resultado daquilo que a gente tem na cabeça, tá? Então vai se preparando mentalmente, vai criando esse hábito até você chegar numa maturidade mental e também de vocabulário, de inglês, né? Você vai estudando, você vai construindo isso rumo ao seu objetivo, né? Então você tem o porquê, você quer ler tal livro no original.